Olá família, chegamos ao novo programa do Pumar à Horta. Maio é por excelência o mês da família e do coração. Ao longo do mês de maio, vamos lançar aventuras culinárias para tornar a cozinha num lugar de afetos e uma mesa de partilha de conversas e sabores saudáveis. Hoje vamos fazer uma sopa da nossa horta. Não faças essa cara. Quando a tua família te diz que a sopa te faz bem, acredita nela, porque ela tem razão. Hoje vamos ajudar-te a concordar que comer sopa é divertido e faz muito bem. Mãos à obra! Peda um adulto que descasque e corte uma cebola e um alho francesa às rodelas. À cebola e ao alho francês, deve juntar 50 ml de azeite e levar ambos ao lume e deixar a loirar. Peda um membro da tua família para descascar uma batata, duas cenouras para cortá-las em pedaços, assim como um tomate e uma courgette com a casca e 100 gramas de brocos. Junta estes legumes ao refogado, tempera com sal e pimenta e envolve. De seguida, cobre tudo com água e deixa cozer, tapado e em um branco. Depois de cozidos, tritura os legumes e reatifique os temperos. A sopa está pronta! Desfruta do seu sabor! Sabias que a roda dos alimentos cuja forma circular assemelha-se a um prato é uma forma de todos compreenderem como devem comer de forma saudável, que deve ser Completa, comer alimentos de cada grupo e beber diariamente água Equilibrada, ingerir mais alimentos dos grupos de maior dimensão e menor quantidade de alimentos dos que se encontram nos grupos de menor dimensão Variada, comer alimentos diferentes dentro de cada grupo, variando diariamente, semanalmente e nas diferentes épocas do ano. Deves comer alimentos dos 7 grupos da roda dos alimentos, seguindo as porções indicadas, que devem ser ingeridas diariamente. E chegamos ao final da nossa receita. Espero que tenhas gostado. Hoje fizemos uma sopinha nutritiva, quentinha e saudável, para nos sentirmos mais saciados. Experimentem-lhe em casa e vão ver que vão achar que comer sopa é muito divertido. Partirem a vossa aventura, come saudável, cresce forte e coleciona momentos em família. Fiquem bem! 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 Fiquem bem!